Tinha um psicólogo americano chamado Louis Thurman, ele acreditava que o futuro dos Estados Unidos estava em separar as crianças mais inteligentes e dar uma educação diferenciada para elas. Com isso em mente, ele e a equipe dele avaliaram 250 mil crianças do ensino fundamental e médio da Califórnia. Dessas crianças, 1470 tinham que ir acima de 140, que é o nível da genialidade. E Thurman acompanhou cada uma dessas crianças até elas se tornarem adultas. Ele fazia questão de ajudá-las pessoalmente, ele escrevia cartas de apresentação, dava referências, direcionamentos. E décadas depois, ele analisou os resultados. 20% delas, agora adultas, eram da classe alta, 60% da classe média e 20% eram pobres. O que isso quer dizer? Esses resultados são iguais ao que acontece com qualquer grupo de crianças. Ou seja, o que ia levado delas não fez diferença nenhuma a longo prazo. Inúmeros outros estudos similares a esse mostram a mesma coisa. Inteligência por si só, poucas vezes se reflete em resultados práticos ao longo da vida. Naquela época de Thurman, ainda não era conhecida a teoria das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, onde cada indivíduo possui diversos tipos de inteligência ou dons, que podem sim, se devidamente estimuladas, se converterem num sucesso futuro. Se eu pudesse, eu treinaria os professores do infantil e do fundamental para detectarem em cada criança essas qualidades e direcioná-las para as atividades com os estímulos convenientes. Quem sabe a gente ainda não possa fazer isso aqui em São Caetano do Sul. Eu pretendo lutar por isso. Vamos junto?